Se houvesse 6 pessoas numa família e cada uma delas bebesse 4 quintos de 1 litro de leite por semana, entre que dois números inteiros se encontraria o número de litros de leite bebidos pela família em cada semana? Pensemos um pouco. Bom, temos aqui o leite para nos inspirarmos. A família tem 6 pessoas e cada uma delas bebe 4 quintos de litro de leite por semana. Calculamos 6 vezes 4 quintos. Ou 4 quintos vezes 6. Isto será igual a quanto? Podemos resolver este exercício de várias formas diferentes. Podemos expressar 6 em forma de fração. Podemos dizer que isto é o mesmo que 6 sobre 1 vezes 4 quintos. Vezes 4 quintos. E multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. 6 vezes 4 é 24 e 1 vezes 5 é 5. Portanto, por semana beber-se-ão 24 quintos de litro. Isto é o mesmo que dizer, vejamos, 20 é divisível por 5. Ficamos com o resto de 4. Então, podemos dizer que é 20 sobre 5 mais 4 sobre 5. Vou deslocar um pouco a imagem para não ficar sem espaço. Mais 4 sobre... Mais 4 sobre 5. Que é o mesmo que isto equivale a 4. Portanto, é 4 e 4 quintos. Esta é uma forma de abordar o exercício. A outra é a seguinte. Temos 4 quintos vezes 6. Que é o mesmo que 4 quintos mais 4 quintos mais 4 quintos. Acho que já estão a perceber a ideia. Mais 4 quintos, mais 4 quintos, mais 4 quintos. Pegámos em 4 quintos e somámos 6 vezes. Quanto é que isto dá? É igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 sobre 5. É o número de quintos que temos. Isto é 6 vezes 4 ou 4 vezes 6 sobre 5. Ou seja, é 24 sobre 5 que, como já vimos, é igual a 4 e 4 quintos. Então, seja como for, a família beberá 4 litros e 4 quintos por semana. Vamos, então, responder à pergunta. Entre que dois números inteiros? Entre 4 e 5 litros por semana. 4 e 4 quintos fica entre 4 e 5. Acertamos.